Vou filmar aqui o caminho para ver como é que está tão ruim para passar. Está ruim demais de passar. Aí, ó. Fica aí, Sim. Está ruim demais. Aí, ó. Pá ali, pá ali, pá ali. Pá ali, pá ali. Viu? Não está ruim de passar. Pá ali, pá ali. Aí, ó. Imagina eu com uma carrocinha aqui, ó. Aí, ó, viu? Desce, Dudu. Muito ruim, ó, o caminho. Muito ruim. Ruim demais, viu? É isso aí, gente. Está muito ruim o caminho para passar aqui de moto. Está muito molhado. Eu, na ida, o pneu da carrocinha furou. Tive que voltar. Agora já são mais cinco horas. Nós estamos voltando aqui do Brito. Muito difícil o acesso. Eu e Cindy, nós acabamos de passar, mas foi um pouco ruim, né, Cindy? Agora nós vamos ter que continuar ainda o caminho. Tá.